Tudo numa boa com você. Chego aqui em primeira mão para trazer uma notícia bombástica para você torcedor tricolor. Se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo, já corre aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Dessa forma você não vai perder nada e vai sempre ficar atualizado sobre o tricolor. O São Paulo está em negociações avançadas por Tygo Mendes e deve fechar a contratação do volante ainda essa semana. Dessa semana não passa, já diz uma fonte do tricolor. O São Paulo quer fechar o mais rápido possível a contratação do volante para ter ele já na Libertadores e Copa do Brasil. O tricolor deve fechar apenas com Tygo Mendes e não deve contratar lateral esquerdo e nem zagueiro nesta temporada. A torcida ficou muito irritada ao saber que o tricolor não fechou com ninguém para essas posições pois são posições carentes do elenco e com a saída de Wellington. Isso é algo irresponsável. Comenta aqui nos comentários a sua opinião.